E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas Isso aqui é o pack de armas Sexy Bench Vou deixar assim aí pra vocês poderem estar identificando essas armas muito loucas Com os detalhes rosas Ou pink, tanto faz, rosa Com a textura original da arma Só foi adicionado mesmo aos detalhes rosas Com os detalhes cromados em cima do rosa A noite fica muito bacana como vocês podem ver Mas eu vou fazer a demonstração de dia pra demonstrar as texturas também Olha só de dia como é bem legal O pack de armas São no total 11 armas Se eu não estiver enganado 10 ou 11 11 armas Começando aqui pela faca Knife Fecur Vocês podem ver aqui até o design da faca Knife Fecur é diferente O cabo dela também Tem o cabo Os furos, 3 furos atrás da faca Knife Olha, a textura do cabo também Está bacana Muito legal a faca Knife Fecur Vamos ter aqui uma nova Desert Eagle Olha só os detalhes Olha só os detalhes Que legal, está muito bem feito os detalhes Repare no desenho que o rosa aqui segue na arma Por baixo da arma Por cima da arma aqui Só alguns detalhes da arma Ficou muito legal A textura da arma em HD Deixa eu demonstrar aqui de perto A textura A textura Olha só Você consegue enxergar os nomes E as letras De tão detalhado que está a textura Da arma O gatilho aqui dela O ponteiro Tudo Está muito louco os reflexos da arma Do outro lado da arma Mesma coisa Bem detalhado Deixa eu demonstrar Olha só aqui as texturas Show de bola Vamos ter também uma nova Kramegun Também em HD as texturas Deixa eu me aproximar Olha só a textura da Kramegun Olha os nomes aqui Da textura em HD Você consegue enxergar de boa Toda muito bem estruturada em 3D A base dela de baixo Os detalhes Muito bacana Show de bola A Kramegun Eu também não posso esquecer Que tem também um novo Bat Que é o novo bastão de beisebol Também Olha só que legal Tem uma fitinha aqui Um lencinho amarrado nele Para ficar bem legal também Combinando Um lencinho preto Aqueles lencinho de hip hop Para deixar mais bacana E vamos ter também Uma nova espada katana Olha aqui que legal Textura do cabo em HD Olha aqui o cabo da katana E a lâmina Rosa Refletivo rosa Que está muito louco também O detalhe do cabo Olha só Os detalhes da textura Deixa eu tentar demonstrar Cadê? Olha aqui Um símbolo aqui Show de bola Continuando aqui Depois da Kramegun Tem a SMG Que é a MP5 Olha a textura dela Da arma Que está muito boa A estrutura 3D Os detalhes em rosa Show de bola Olha só Que louco Que tal Textura original E só os detalhes rosa Deixa a arma bem bacana Também Olha só Vamos ter também AK-47 Em HD também As texturas Olha os detalhes em rosa Que também está muito legal Essa AK-47 Deixa eu tentar mostrar Aqui o paint dela Com os detalhes Tem os detalhes Brancos também Aqui no paint dela Aqui na ponta Mas a textura É em HD Olha só Que legal Vamos ter também A M4 Nova também Show de bola Olha só Aqui o silenciador rosa Os detalhes rosa A estrutura 3D Da arma Também em HD Perfeito Deixa eu demonstrar Aqui no corte De perto Olha a mira dela Ali também Show de bola Os detalhes da arma O nome Você enxerga os nomes Com perfeição As travas Colonial Ali está escrito 5.56mm Tem tudo E.D.Tec Olha só Perfeito a arma Perfeito Pente Olha o telescópio dela Aqui também Temos o rifle Cutgun Com a base Original E o cano Rosa Olha só Que legal Tudo em HD Textura Tá bacana Também Temos a Sniper Olha o tamanho Dessa Sniper Que louca Olha só Que show de bola Deixa eu ver aqui Contra o sol Olha aí Olha o tamanho Do silenciador Gigante Detalhes Branco Cromado Silenciador Tudo O telescópio Tá bem realístico A lente do telescópio Tá louco Show de bola A mira da Sniper Nova Também Muito louco Olha aí A estrutura Textura Tudo muito bem feito E por último Temos aqui A nova Granada Que é Essa granada Aqui Que é Esse bastão Com essa ponta Rosa Que é Essa aqui É uma granada Uma bomba Explosivo Olha só Que bacana Vai combinar Também Só você Atirar Nova granada E zoar aí No seu GTA San Andreas Beleza então Galera Quem quiser Esse pack De armas Aqui Muito louco Só baixar aí E instalar aí No seu GTA San Andreas Beleza então Então Fui 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 Fui